Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é... Bruno e Dani, e aí gente? E ó, e a gente tem um recado super importante pra vocês. Sábado, dia 27 de junho, a partir das 17 horas, né Bruno? Isso aí, vai ter live solidária entre amigos. Isso, pra ajudar o Asilo São Vicente e as demais entidades aí de patrocínio. Vai ser super legal. Vai ter show aí do Claudio Souza e Adriano, nossos amigos. Laís Aminelli, Paloma Rocha. Então ó, não deixe de conferir, sábado 27, a partir das 17 horas. É isso aí, né? Sim, tamo junto. Tamo junto. Deus abençoe. Um beijo. Salve minha gente, meus amigos internautas. Aqui é o Joãozinho Barroso, estou passando aqui pra dar um recadinho pra vocês. No dia 27 do 6, às 17 horas, acontecerá uma grande live com muita música boa, com arrecadação em prol da Pai no Asilo São Vicente. Não percam, acompanhem e participem. Será transmitido pelo canal do YouTube, do Patrocínio Online. Tá bom? Assistam todos, confiram, participem e colaborem. Salve minha gente, um beijo e até lá. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o cantor e compositor Luiz Cláudio, passando aqui pra fazer um convite. Dia 27 de junho, sábado agora, a partir das 17 horas, vai rolar a live solidária entre amigos. Grandes cantores como Cláudio Souza e Adriano, Washington e Gustavo, Laysa Minelli e Paloma Rocha. Vão fazer só moda boa. Você não pode perder. A apresentação é do Giro Sertanejo e a transmissão é no canal do YouTube, Patrocínio Online. Participe, assista, prestigie e colabore. Um grande abraço, galera! Olá, meus amigos de Patrocínio Terra é Querida. Um abraço, eu sou o Gino, da dupla Gino e Gênero. E tô nesse vídeo pra convidar vocês pra assistirem no sábado agora a live do Giro Sertanejo em prol dos velhinhos do Asilo. Live solidária, tá? Eu tô convidando vocês pra assistirem e pra contribuir também, colaborar com o Asilo de Patrocínio. Deixa os velhinhos passarem aperto nessa vida, não mais do que já passou. Um abraço. Portanto, tá convidado e eu vou estar assistindo a live do Giro Sertanejo em patrocínio no sábado agora, tá bom? Às 17 horas. Um abraço a todos! Alô, moçada que é apaixonado por um bomodão assim como eu, Adriana Farias. Você não pode perder. Olá, meus queridos, eu sou o Dômen e tô aqui pra convidar vocês pra live solidária que vai acontecer no dia 27 de junho, às 17 horas, em prol do Asilo São Vicente de Paula, de patrocínio. Eu, como mineiro, quero que vocês assistam, participem e contribuam e se divirtam com os artistas que vão participar. Um abraço! Oi, gente! Aqui é o Eduardo Emílio Eduardo, passando aqui pra fazer um convite especial pra vocês. dia 27, a partir das 17 horas, vai estar acontecendo uma live solidária ao Asilo São Vicente. É isso aí, uma live solidária entre amigos. Vai ter muita música boa. Vai ter o Orton e Gustavo, Lays Aminelli, Paloma Rocha e Claudio Souza e Adriano. Então, participe você aí também, nessa live, fazendo as suas doações aí. Você vai estar ajudando muita gente em prol aí ao Asilo São Vicente. Beleza, moçada? Anota então aí, ó, dia 27, a partir das 17 horas, live solidária entre amigos. Beleza? Tô ligado daqui, hein? Valeu, um abraço, galera! Alô, meu Brasil! Alô, Minas Gerais! Aqui é o Mano Walter. Olha só, passando pra fazer um convite a vocês. Dia 27 de junho, tem uma live solidária muito top, tá bom? Com os nossos amiguinhos, o Austin e o Gustavo. Alô, rapaziada! Aqui quem fala é o João Carreiro. No dia 27 de junho, os amigos do Giro Sertanejo vão estar fazendo uma live. Todo mundo que quiser ajudar, participar e assistir uma live bacana, vamos conferir lá. Dia 27 de junho, Giro Sertanejo. Um abraço! Alô, galera! Aqui é o Alex do PPA. Tô aqui pra convidar vocês. Dia 27 agora, sábado, vai ter uma live solidária entre amigos, com a participação da nossa amiga e cantora Lays Aminelli. Tamo junto, um abraço do PPA. Vamos ajudar, vamos participar. Valeu, pessoal! Olá, eu sou Adriana Sanches. Estou aqui pra te convidar pra live solidária que acontece no dia 27 de julho, às 17 horas. A live entre amigos e que contará com a participação da Paloma Rocha, que foi uma das candidatas do Revelações Sertanejo, lá da TV Aparecida. Então, não perde, tá bom? Um beijo! Oi, gente! Aqui é o Goiano, da dupla Goiano Paranaense. Estou aqui em nome do Giro Sertanejo e do meu amigo Roniel pra convidar todos vocês pra live solidária entre amigos, que vai acontecendo no dia 27. Vamos ficar ligadinho, assistir, vamos acompanhar essa live muito bonita aí. Valeu! Um abraço, gente! Dia 27, live solidária entre amigos! Alô, galera! Aqui é o Xanadão do Trio Parada Dura, passando aqui em nome do Giro Sertanejo, convidar vocês pra assistir uma live dos amigos, live solidária entre amigos, no dia 27 de junho. Vai ser imperdível. Eu estarei aqui em casa assistindo. Eu espero que vocês assistam também, tá bom? Em nome do Giro Sertanejo, Xanadão, convida vocês, né? Live solidária entre amigos, no dia 27 de junho. Tamo junto, um abraço! Alô, galera! Aqui quem fala com vocês é o cantor Gabriel. Tô passando aqui pra convidar todos vocês pra ficarem ligadinhos numa super live que tem agora no dia 27 de junho. É sabadão, né? É uma live solidária. E vai estar no comando dessa festa meus amigos Washington e Gustavo, Laís Aminelli, Paloma Rocha, Cláudio Souza e Adriano. Fiquem ligados, eu também vou estar assistindo de cá. Um abraço, galera! Alô, galera! Aqui é Chico Amado, da dupla Chico Amado e Xodó. Estou aqui pra fazer um convite a todos vocês. Em nome do Giro Sertanejo, nós estamos convidando vocês pra live entre amigos, uma live solidária. Live entre amigos estará acontecendo agora, dia 27, a partir das 17 horas. Vamos doar, vamos participar, ajudar as famílias que precisam, fazer o bem sem ver a quem. Live entre amigos. Em nome do Giro Sertanejo, estou convidando vocês também. Ok? É dia 27, às 17 horas. Com certeza, vai bombar. Deus já abençoou. Valeu, galera! Vou estar ligadinho aqui, conectado. Ok? Fica com Deus. Fiquem em paz. Fala, meus amigos das redes sociais. Aqui é o Fernando Elias, comentarista de Rodeio. Estou aqui pra te fazer um convite super bacana, hein? Nesse sábado, dia 27 de junho, às 17 horas, a partir das 17 horas, acontece uma super live solidária com várias atrações. Vai ter o som com Cláudio Souza e Adriano, o Washington e Gustavo, Laísa Minelli, Paloma Rocha, e a apresentação fica por conta dos meus amigos do Giro Sertanejo, da Lorena Correia e do Roniel Silva. Você não pode perder. É muito melhor ajudar do que ser ajudado. Um abraço. Alô, amigos de patrocínio, amigos de todo o Brasil. Aqui quem fala é Bruno Ribeiro, comentarista. Eu estou passando aqui para fazer um convite especial para você. Sábado, dia 27, às 5 da tarde, acontece a primeira live dos amigos, a live solidária, através do YouTube, patrocínio online. E você é nosso convidado mais que especial. Com certeza, grandes atrações musicais estarão nessa live solidária. e você pode fazer toda a diferença. E você, com certeza, é o meu convidado mais que especial. Apresentação da minha grande amiga Lorena do Giro Sertanejo. Não perca, sábado, dia 27, às 5 horas da tarde, a live solidária. Você é meu convidado mais que especial. Sertanejo, no canal do YouTube. E toda renda vai ser destinada à casa do idoso e à Cufa. Então, estou passando para convidar vocês a assistirem, contribuírem, ajudarem bastante lá. Olá, eu sou a Revalina Silva, coordenadora da Cufa Patrocínio, que é uma instituição internacionalmente e nacionalmente conhecida por trabalhar com o empoderamento da população periférica. Aqui no município de Patrocínio, a Cufa já existe há seis anos, onde desenvolvemos atividades voltadas para a área de educação, cultura e arte. Dentro dessas nossas perspectivas, nós trabalhamos com três projetos. O projeto Arte de Aprender com crianças a partir de oito anos de idade, entre duas e seis horas da tarde, todos os sábados. O projeto Café Filosófico, onde nós desenvolvemos temáticas com as pessoas que moram nas periferias. E temos também o projeto Novembro Afro 10, que trata-se da Lei 10.639, de 2003, que é a inclusão da história e cultura afro-brasileira dentro dos currículos escolares. Durante a pandemia, a Cufa Patrocínio, assim como a Cufa Nacional, tem realizado o projeto Cufa Contra o Vírus com o objetivo de diminuir os impactos do Covid-19 dentro das nossas periferias, levando alimento, roupa, produtos de higiene e produtos de limpeza para as famílias que estão sendo cadastradas no nosso sistema. Fica aqui o nosso agradecimento e o nosso convite para que você conheça a nossa instituição. no Facebook Cufa Patrocínio e no Instagram arroba Cufa Patrocínio. Alô, pessoal, eu sou a Lorena Corrêa, apresentadora do programa Giro Sertanejo e hoje eu estou passando aqui para convidar vocês para a live solidária dos amigos. Sábado, dia 27 de junho, às 17 horas, no YouTube, no canal do Patrocínio Online. Você é nosso convidado. Giro Sertanejo Giro Sertanejo Giro Sertanejo Giro Sertanejo Giro Sertanejo Giro Sertanejo Giro Sertanejo